Vitor, boa noite a todos boa noite Vitor, super educado Cassiano, estou só um golinho d'água aqui, pera só um pouquinho passei aqui do ponto Cassiano, estou com caixa já aportei bem nos ativos do Movimento de Semana, nenhum caiu mais que 5% do último aporte aguardo ou aporto acima desde que diminuiu o prêmio, não aportaria acima ou aguardaria, você não está com pressa você não está com pressa você não está com pressa é interessante estar com caixa num momento pré-eleitoral dado que você já fez o dever de casa, você já está alocado com preços nos níveis mais baixos, você agora pode se dar o luxo de esperar observar e à medida que a gente tiver qualquer nível de desespero e acredita em mim, a gente tem bastante tempo até a eleição, desespero não vai faltar à medida que a gente tenha qualquer nível de desespero, como por exemplo a divulgação ali recente da fabricação da da fábrica nova ali, da montagem da fábrica nova investimento da fábrica nova da Clabin, do nada derreteu 8% num dia esse tipo de momento é o que pode vir a te dar entrada com redução de preço médio nada que você precise acelerar pelo que você me diz ali o que acontece é o que? você está com o portfólio bem montado e ainda assim tem caixa sobrando maravilha maravilha, uma ótima posição para citar você agora se aproveita de um momento no qual você tem volatilidade contratada já dado o momento eleitoral dado o civil unrest de gente brigando e atirando por causa de política e você está ali com caixa aguardando, sentado e observando caso alguma coisa abra espaço não é um problema ter um pouco de caixa não existe a necessidade de sair atochando o dinheiro dentro o que você faz agora é justamente olhar observar e ver oportunidades que possam vir a abrir uma oportunidade para você sem pressa sem estresse sem nada essa é uma boa posição para citar então assim não tem qualquer necessidade de forçar performance esse é um dos lembretos que eu tenho não força performance não tem por que forçar performance se não tem por que piorar as suas posições o caixa para você ali fica interessante aguardando um momento de abertura se não houver abertura também não tem problema você tem um pedaço considerável do portfólio alocado não vão faltar oportunidades para você alocar esse capital então não tem nenhuma necessidade de correria você pode eventualmente vir a usar esse capital para ampliar a operação para ampliar o portfólio por exemplo comentado aqui que é possível que eu venha abrir uma posição em BR Partners daqui a pouco está ali já o capital esperando é possível que a gente tenha qualquer nível de oscilação mais agressiva por qualquer resultado da temporada de balanço o teu capital está esperando então assim não tem qualquer pressa de acelerar parabéns agora é aguardar observar e ver se aparece alguma oportunidade interessante efetivamente para você tá tá do que tá